E aí, rapazinha? E aí, rapazinha? E aí, rapazinha? E aí, rapazinha? Tudo sussa? E aí, Zé Priquita? Alemão, Zé Priquita. Sou líder da parte. Tem que meu coque é matar. O resto é buraco. Vai lá, Gizzi. Minimigo nua. Minimigo nua. Spike plantar. 90 na jet. Tá a caixa aí. Boa, Zé Priquita. Calma, coração, calma. Recarrega. Você tem como parar de desarmar minha spike? Graças. Foi, foi. Se mexeu com uns, mexeu com geral. Para ver no que dá. Ok. Fazer o quê? 84 da jet. Spike no chão. Me prensaram aqui, viada. E 60 no homem. Gasta um inimigo. 60 nele. Não. 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 Eu não tenho setup na porra da ave. Ué, cara. Só bota o bagulho lá. Se pegar, pegou. Funciona assim não. Alguém compra pra mim, por favor. Ô, Zé Priquita. Ô, Zé, por favor. É bom, seu Priquita. Ó, tem aqui no meio, tem no meio, tem no meio. Bem ali. Pode arrastar pra cima. Spike plantar. Cinco do ar. Na lata. A trash tá pronta. Tá contigo, velho. Jogador vivo. Meu clã. Bem ali. Bem ali. Bem ali. Fui. Tinha uma jet metal, mas sumiu. Resta um inimigo. Spike plantar. Último jogador vivo. Arma isso. Vai botar pro seu lagar, gente? É que você é o Zé Priquita, viada. Bem ali. Tem B. Bike no chão. Tá fácil demais? Tipo, demais, demais? Quem te perguntou? Amor do seu pai e seu avô. Irmão, meu pai morreu. Tá passada. Tua mãe aquela gostosa. Ô, tu fala de minha mãe não, seu vagabundo. Aí, ó. Todo mundo aqui, ó. Bem ali. Vamo daqui, ó. Móspi. Vua lá. Vua lá. Vua no meio. Vem ali. Sai percebida. Vou te carregando. Vua. Vem ali. Bem. Magistrado. Tava lá dentro do... Ó a finalização aqui, velho. Fifi. Ele disse que as bolas fazem co... Não tô afim, velho. Me desculpa. Ele tá sendo leigo, pô. Bem ali. Você... Está... VULDERÁVEL. Já... Já... Ah, tem um cara do lado aí de vão, aqui. Que incêndio. Sai perseguido. Último jogador vivo. Tomando a visão. Não posso. Tudo culpa tua, Zé Preki. Culpa tua. Culpa tua, faga. Culpa tua. Calma o coelho, Zé Preki. Vai de base. A trash tá pronto. Você é bom, Zé Preki. Você é muito bom, cara. Explode eles, mó. Ah, o cara pegou a OP do outro lá, tá marcando metal. Sei exatamente onde você está. Aí, tá aí, sai. Tá contigo, maninha. Tá marrendo na cara, não. Cortando a missão. Vai lá, vai lá, vai lá. Costa é um ínimo. As costas. Tá na nossa base, Wilson. Pode dar. Boa. Nós é o terror do Kama Sutra. Ali. Lassa aí. Arma de arma. Compre aí, Gone. Bora fazer e acontecer. Sai. Tá contigo, Mosh. Tem aí, Noelle. Spike plantado. Tá no certo. Abreu, abriu. Eu tenho um jogador fio. O Zé Preki. Vai lá, Saipe. Vai lá, velho. Irmão, vai lá. Mas tu é chato. Tu é chato, hein. Tu é chato, hein, irmão. Tu é chato, hein. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Faz acontecer. Spike plantada. Bem ali. A Gizzy tá no arco. Tem gente ali. Resta um ínimo. Masp! Não tem problema. Parcinha desarmando... Beleza, Withy. Eu tenho uma smoke, viado. Tem um ulti aí, Viper. Último jogador vi. Resta um inimigo. Última rodada antes da troca. Bem ali. É, ele tem ali. Acima e avante. Dizem no chão. É ali. Sei exatamente onde você está. Último jogador vi. Pai que no chão, lado defensor. Patinei, patinei, viado. Troca de lado. Inimigo no ar. Atiraram, né? Inimigo no... Bem ali. Resta um inimigo. Filho, vai plantar o Zé Nerd Prequito, seu filho da puta. Calma, rapazão. Estou sem vida, viado. Aí vai te ferrar, cara. Estava no chão. Último jogador vi. Filho da puta, Zé Prequito. Era para você ficar de boa. Foi mal, Zé Prequito. Exaltei, mano. Agua. Está mole não, hein? Sem carga. A Dizzy está no ar. Dizzy achou um alvo. Ali. Último jogador vi. Ô, Zé Prequito. Ah, cara. Zé Prequito, na moral, mano, dá essa porra, dessa spike aí, que você não planta. Cara, cara, pega a minha spike. Que você não planta, cara. Eu dou erro show no início. Irmão, vai se fuder. Melhor parar de plantar do que plantar e morrer. Eu nem plantar. É, é assim mesmo. Alguém pega a Orbe aqui, cara. Bloqueando. Vai lá, Dizzy. Tem gente ali. Wingman vai plantar a spike. Vamos lá. Resta um inimigo. Magistral. Spike plantado. Barreiro em. Preto, né? Já comi. Quebrado lá. B é meu piru, Zé Zé Zera. Eu acho que é bom. Resta um inimigo. Sem carro. É, prometeu por você. Estava meio amado, tá? Só espero um puta. Fuja. Acima e avante. Tem alguém ali. Leva. Donando a visão. Planta a spike, Wing. Está contigo, Mark. Spike rolando. Valeu, amigão. Resta um inimigo. Você foi bem. Espero co... Spike no chão. Eles vão te ver. Vai, vai. Enem... Onde estão escondidos? Ultron. Aqui. Caralho. Último jogador vivo. Vai, vai, vai. Vai, vai avançar já. Gastão de inimigo. Lua. Quase comecei a sua. Vai, perfeito de segrado. Eu acho que o Caio vai usar ult dele aqui. Sei. Inimigo no ar. Vai dar ca... Aí, batamos o Cypher. Bora abrir. Não vem. Continua a visão. Wingman está plantando. Spike plantada. Carreio, Wing. Voa lá. Mospe. Tem costa. Tem um costa. Inxerga. Está contigo, maninha. Atiraram na trap. Resta um inimigo. Falou. Vinha verga. Mexe com... Responde. Inimigo no ar. Banda pra ele. O Wingman vai plantar, Spike. Você não está vulnerável. Resta um inimigo. Vitória dos atacadores. Só os seus familiares seriam não. Vinha de DVRF Store. Vamos. Vinha de DVRF Store. Vinha de DVRF Store. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho